Dolores Aveiro lançou uma gama de produtos nacionais, na quarta-feira, num evento, que decorreu no Alcorto Inglés. A mãe de Cristiano Ronaldo apresentou uma gama de vinhos e de azeites com o nome Dolores Aveiro, um produto que admite ter sido criado com muito carinho e amor. Era um sonho que eu tinha. Cristina Ferreira foi a responsável pela apresentação do evento. A apresentadora da SIC destacou a simplicidade e a naturalidade com que a matriarca da família Aveiro encara a vida, apesar de ser mãe do melhor futebolista do mundo. É uma tarefa difícil falar da dona Dolores e começo logo por aí. Todos nós acrescentamos o dono a Dolores e isso deve-se ao respeito que temos por esta mulher. Tenho o maior respeito pela dona Dolores. Tenho um respeito imenso desde o momento em que lhe conheci a história. Desde o momento que eu ouvi falar da forma mais natural possível foi sempre de uma generosidade e de um carinho para comigo quase inesperado. Veja o vídeo. És como uma filha que eu tenho a ouvir estas palavras. A mãe de CR7 não aguentou as lágrimas. Nunca vi esta mulher emburtar-se com as palavras. Nem com a forma como se ia vestir por ser a mãe de Cristiano Ronaldo. Aproveita a oportunidade que a vida lhe está a dar para crescer. Brincar. Eu nunca a vi triste. Este crescimento tem de ser aplaudido. Tenho a maior honra de poder ser amiga. De estar aqui a apresentar. Terá incondicionalmente a minha amizade. Completamente levada em lágrimas, Dolores da Vera agradece as palavras de Cristina Ferreira. Agradeço o carinho que todos sentem por mim. Estas lágrimas são que quanto eu te vejo dando vontade de chorar. É de alegria. Transmites muita alegria para o meu coração. Adoro-te. Amo-te muito e estou apaixonada para ti. És como uma filha que eu tenho. Cristina Ferreira fica surpreendida pela declaração. Tenho de lhe agradecer essa confiança. Dolores da Vera reforça uma vez mais o amor que sente pela apresentadora da SIC. Eu falo aquilo que sinto no meu coração. Se digo que gosto de ti é porque gosto de ti.